Eu sou João, o discípulo amado de Jesus. Aprendi muito com o Mestre. Naquela manhã, quando as mulheres nos disseram que Jesus estava vivo, foi uma manhã feliz. Pedro e eu corremos até o túmulo. Cheguei, mas esperei que Pedro entrasse primeiro. E nós vimos os planos dobrados. Não havia ninguém ali. Meu Mestre tinha ressuscitado e isso fez toda a diferença na minha vida. Naquela noite, Ele veio até conosco à mesa. A porta estava trancada, mas não o impediu de entrar. Depois o vimos outras vezes. Não há dúvida, era Ele mesmo. E quando subiu ao céu, diante dos nossos olhos, Ele nos ordenou que contássemos as boas novas a todos e também nos enviou o Consolador para nos ajudar. Ele está vivo.